E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Jau Lê e eu gostaria de apresentar pra você o livro Do Céu Cristo Veio Buscá-la Editado por David Gibson e Jonathan Gibson, é uma publicação da editora Fiel E olha, é um livrão que não tem medo de ser grande, viu? Deixa eu ver quantas páginas tem Beira aqui as 800 páginas, se tirar aqui as referências bibliográficas, a gente chega a 805 páginas Então é realmente um livro enorme, é um dos maiores livros da editora Fiel, né? Então realmente é um baita livro E qual é o assunto dele? A gente tá aqui pra falar só do tamanho, né? Vamos falar do assunto O assunto desse livro é expiação definida Ele tem aqui o subtítulo A Expiação Definida na Perspectiva Histórica, Bíblica, Teológica e Pastoral E o objetivo do livro é desenvolver de fato essa ideia da expiação definida E talvez você esteja pensando, mas expiação definida? Eu já ouvi falar de expiação com outro nome Talvez expiação limitada não seria o nome correto? Então, existe uma tradição reformada, digamos assim, que nós temos os cinco pontos do calvinismo, né? E na ordem nós temos a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada Graça irresistível e perseverança dos santos Quanto à expiação, de fato, a doutrina histórica tem sido chamada de expiação limitada E o objetivo é falar que a obra de Cristo é limitada aos eleitos Cristo não morreu pelo mundo inteiro, mas morreu especificamente pelos eleitos Porém, o que esse livro vai falar é que essa doutrina poderia ser talvez melhor compreendida Existe uma discussão de termos ali, né? E os editores aqui discutem sobre isso na introdução É que talvez chamar de expiação definida faça mais jus ao que de fato se quer defender Porque o objetivo não é falar daquilo que Cristo não faz, né? Limitar no sentido de que Cristo não morre pelo mundo inteiro Ou Cristo não morre pelos não eleitos, pelos réprobos, né? Como diz a doutrina calvinista Mas o objetivo é ser mais positivo, né? Então, o que que Cristo faz? O que que Cristo fez? E ele morre e garante plenamente a salvação dos seus eleitos Ou definitivamente, né? A salvação dos seus eleitos Por isso, a preferência é por essa mudança de termos Então, há uma discussão sobre isso aqui O que, ao meu ver, soa interessante, né? Porque eu acho que a expiação definida comunica Inclusive, melhor para explicar Ou até para convencer quem tem dúvida, né? Sobre o que crê o calvinista Com respeito à eficácia da morte de Cristo Mas essa é a discussão da introdução apenas O livro tem diversos colaboradores Então, só para citar alguns Muitos aqui eu não conheço, tá? Confesso Mas, assim, está no meio de muita gente boa Então deve ser gente boa também Mas a gente tem aqui, por exemplo Na parte de história da igreja Que é a primeira grande parte aqui Nós temos Michael Heikin Que escreveu aquele livro sobre os pais da igreja Aprendendo com os pais Nós temos Paul Helm Que é um cara da teologia sistemática Um especialista em calvino também Nós temos Paul Truman John Owen e a natureza da satisfação de Cristo E aí a gente entra na parte mais bíblica, né? E talvez exegética mesmo Do livro Então expiação definida na Bíblia Quem nós temos aqui? Nós temos Alec Mottier Que, se não me engano, é aquele autor que fez o comentário de Isaías Eu acho que é Nós temos aqui o Thomas Schreiner também Falando sobre textos problemáticos Nas cartas pastorais e gerais, né? Quanto à expiação definida E aí a gente entra na perspectiva teológica Que temos também outros autores Como Robert Littam Quem mais nós temos aqui? Os outros autores eu não conheço Gary Williams Tem dois artigos dele aqui Tem falando aqui sobre nova aliança Sobre a punição divina Relacionando tudo isso À expiação definida E por fim, o último tópico É com respeito à prática pastoral Nós temos um Daniel Strange aqui Que eu não conheço Temos um capítulo do Sinclair Ferguson E o último capítulo é do querido John Piper Então assim, é um livro bem interessante E abrangente quanto a esta doutrina É um livro que tem alguns aspectos técnicos Eu não li ele todo ainda Não sei se lerei Então é um livro muito de consulta Mas daquilo que eu consultei Eu vi alguns aspectos um pouco mais técnicos Principalmente em alguns capítulos bíblicos Eu achei exegeticamente bem técnicos Mas isso de forma alguma é um prejuízo Pelo contrário, eu acho que isso é muito interessante Porque nós precisamos de fato De livros assim com um teor mais acadêmico E a editora Fiel está aí de parabéns Por essa publicação, né? Então se você quiser saber mais Sobre a expiação de Cristo Sobre a eficácia da obra de Cristo E a visão calvinista Olha, esse livro aqui Ele é excelente pra isso Uma vez que ele traz aí Diversas perspectivas Sobre essa doutrina na visão calvinista Mas e aí? Você gostou dessa apresentação? Olha, esse livro foi mostrado Nos meus recebidos do mês passado Mês de abril E tivemos ali pessoas que estiveram interessadas nele Então eu agradeço pela sua colaboração Por ter solicitado, né? Apresentar esse livro Que aí a gente tem essa sintonia, né? De eu falar de livros que vocês têm mais interesse em ver E vocês veem mais conteúdos sendo produzidos De acordo com a própria solicitação Se você quiser adquirir esse livro O link estará aí na descrição A Editora Fiel também tem o cuidado De ter edição física e edição digital Dos seus livros Praticamente todos Quase todos, né? Tem nos dois formatos Então se você não quiser carregar Esse catatal aqui Pesador, esse calhamaço Você pode adquirir a versão digital também E os links estarão aí na descrição Ok? Por hoje eu vou ficando por aqui Até uma próxima E tchau! 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 Tchau!